Muito bem-vindo a todos vocês que me acompanham. O tema de hoje é sobre a síntese do RNA. A maior parte do DNA está localizado no núcleo da célula. E mesmo assim, a maioria das funções celulares ocorrem no citoplasma celular. Dessa maneira, é necessário que se tenha uma alternativa para que os genes de DNA do núcleo possam controlar as reações químicas no citoplasma. Este processo vai ocorrer devido à presença de um outro ácido nucleico, o ácido riponucleico, que é o RNA. A formação do RNA é controlada pelo DNA presente no núcleo da célula. Este processo, onde o código do DNA é transferido para o RNA, é chamado de transcrição. Após o processo de transcrição, o RNA sai do núcleo, através dos poros nucleares, e vai para o citoplasma, onde irá controlar a síntese proteica. Durante a formação do RNA, ocorre a separação temporária dos dois filamentos da molécula do DNA. Um dos filamentos do DNA é usado como molde para a síntese da molécula do RNA. Este molde recebe o nome de template. As trincas do código de DNA levam à formação de trincas complementares do código de RNA. Estas trincas complementares do código de RNA são chamadas de códons. Os códons controlam a sequência de aminoácidos da proteína que será sintetizada no citoplasma celular. Os componentes básicos do RNA são praticamente os mesmos do DNA, ocorrendo a troca de apenas dois elementos. No RNA, o açúcar desoxirribose é substituído pelo açúcar ribose. E a base de pirimidina, timina, é substituída por outra base de pirimidina, que é o uracil. Os componentes básicos do RNA são o ácido fosfórico, o açúcar ribose e quatro bases nitrogenadas. Duas purinas, que são a adenina e a guanina, e duas pirimidinas, que são a citocina e o uracil. Estes componentes básicos, primeiramente, irão formar quatro nucleotídeos distintos para que possa ocorrer a formação do RNA. A próxima etapa na síntese do RNA é a ativação dos nucleotídeos de RNA pela RNA-polimerase. Este processo ocorre através da adição de dois radicais fosfato adicionais a cada nucleotídeo, para formar trifosfatos. Esses dois radicais fosfato adicionais são ligados ao nucleotídeo por ligações fosfato de alta energia, derivados do ATP na célula. O resultado deste processo de ativação é que grande quantidade de energia fica disponível para cada um dos nucleotídeos. E esta energia é utilizada nas reações químicas que vão adicionar um nucleotídeo de RNA na extremidade da molécula de RNA. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.